Sempre com um pequiminho e corta logo. Aqui uma outra que o barulho está tortas... ...aqui... ...aqui... ...elece a área da área... É, a rede são de estar tortas? São de estar tortas. Ficará algum para fora, não se arrala, corta-se o arado e pronto. Não temos um pequiminho e corta logo. Nós arranjaram as portas às vezes. Nós arranjamos... Se ver ali há votos de colete, na prova, se pode estar bacalhada. Apesar de ser o chato. Obrigado.